Vamos lá, a primeira movimentação Tá gemendo, que isso? Vai Tá, agora vamos pro Jefferson Caminhões? Aham E tem também um que é bem famoso na internet que é Ai, tem o arigatou também Ah, mentira Tem, essa é Arigatou, kosaimazo Jefferson Caminhões, o ninja Arigatou, o caminhazo O ninja Oh my god O que?